Hoje é sexo na revinha, mulher já tão safada Chupa minha piroca pra depois tu beber água Então sorri a piranha, que tu tá sendo filmada Sorri a piranha, que você tá sendo filmada Só pisar cara feia pro pau Vai ligar o hospital a tua cara Desce, desce, chacoalha com a raba Que eu bato com a pica bem na tua cara, safada Desce, chacoalha com a raba Que eu bato com a pica bem na tua cara, safada Desce, chacoalha com a raba Que eu bato com a pica bem na tua cara, safada Desce, chacoalha com a raba Que eu bato com a pica bem na tua cara, safada Hoje é sexo na revinha, mulher já tão safada Chupa minha piroca pra depois tu beber água Hoje é sexo na revinha, mulher já tão safada Chupa minha piroca pra depois tu beber água Chupa minha piroca pra depois tu beber água Chupa minha piroca pra depois tu beber água Então sorri a piranha, que tu tá sendo filmada Sorri a piranha, que você tá sendo filmada Desce, chacoalha com a raba Que eu bato com a pica bem na tua cara, safada Desce, chacoalha com a raba Que eu bato com a pica bem na tua cara, safada Desce, chacoalha com a raba Que eu bato com a pica bem na tua cara, safada Desce, chacoalha com a raba Que eu bato com a pica bem na tua cara, safada JTzinho É o brabo de novo 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 No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado? Ha, 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 ha